E aí família, tudo verde com vocês? Gente, eu vou ser muito sincera, hoje aqui não tá muito verde não, não acordei muito legal. Tem aquele dia que a gente acorda mais triste, mais pensativa, estou muito preocupada, né? Demais gente, demais mesmo. Mas eu queria pedir o apoio de vocês se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, tá? Estando junto comigo nesse momento que eu também estou junto com vocês, tentando trazer um conteúdo, uma informação, pra que vocês não fiquem aí o dia todo, né, desinformados, pra que vocês tenham algo com o que se ocupar. Então estou fazendo a minha parte aqui, queria pedir que vocês deixassem o like, tá bom? Ajudasse aí a gente a bater 100 mil inscritos, viesse aqui todos os dias pro canal, que eu sempre vou estar trazendo conteúdo, informação pra vocês, não vou parar de gravar, por mais que hoje o momento seria vontade de deitar assim, ficar só, sei lá, gente, pensando na vida, que tá muito complicado. Nós temos a opção de ser membro do canal, se você quiser ser membro, pra apoiar o canal aí nesse período difícil, tá? Muito, muito difícil mesmo. Eu queria atualizar vocês, eu fiz um giro de notícias aqui pra trazer pro canal hoje, algumas informações legais, algumas que eu acabei encontrando agora de manhã. E eu queria reforçar que na segunda-feira, gente, eu estarei no canal do Amite, tá? Junto com o Zé do MVVC também. A gente vai fazer uma live lá, eu fui convidada pelo Aldo. Muito obrigada, Aldo, pelo convite, vou deixar o link do canal dele aqui pra vocês se inscreverem e participarem da live lá comigo, beleza? E aí, gente, eu vou fazer o giro de notícias e no final desse vídeo eu vou deixar um vídeo muito legal aqui pra vocês. Um vídeo motivador, um vídeo que me deu um pouquinho de esperanças, tá? Inclusive, uma decisão foi tomada ontem com 32 presidentes aí dos clubes. Então, fiquem comigo até o final do vídeo pra vocês entenderem, tá? Eu queria começar falando sobre a atitude legal, né, de todos os clubes mudarem os escudos, colocarem algo diferente aí pra pedir pro pessoal ficar em casa. Fiquem em casa e o Palmeiras fez isso. Vou colocar a foto aqui pra vocês verem, que eu achei uma atitude legal, acho que nem todo mundo viu e eu queria trazer pra vocês e mostrar aqui, tá? Eu queria trazer a informação pra vocês também, gente, que saiu ontem e no meu vídeo de ontem eu acabei esquecendo de comentar com vocês sobre o que a Comembol fez de antecipar pagamentos. E quando é algo bom, algo positivo, a gente tem que falar. Porque se tem uma pessoa que bateu já muito na Comembol aqui por atitudes de torneios aí, coisas que eu não gostava, sou eu. Então, quando a atitude é plausível, a gente tem que vir aqui e dar os créditos e falar também. No momento difícil que estamos passando, os clubes poderão solicitar um adiantamento aí de 60%. Os clubes que estão participando dessa edição da Libertadores. E isso pode ir em torno de 9 milhões de reais. E é um dinheiro que já vai ajudar muito, não só pro Palmeiras, mas pra outros clubes que não são bem estruturados, que vai ter uma certa dificuldade financeira muito maior que a do Palmeiras. Então, é uma atitude bacana, gostei e por isso que eu estou trazendo esse ponto aqui pra vocês. Inclusive, gente, sobre salários de jogadores também, que eu trouxe no meu penúltimo vídeo falando, vou deixar no card pra quem quiser assistir, que seria sobre a oferta aí de redução de salário pros jogadores. Mas o Palmeiras, de momento, vai manter como está, né? Vai pagar integralmente o mês de março. E aí, do dia 1 ao dia 20 de abril, entrarão em férias, né? Uma férias coletiva aí de 20 dias, podendo prorrogar mais 10 dias. Depois disso, aí sim o Palmeiras vai pensar, o Maurício Gagliotti vai sentar, olhar as finanças do clube e ver se vai precisar reduzir o salário de alguns jogadores. Se eles vão aceitar, como que vai ser? Eu vou atualizando vocês sobre isso, né? Eu acho que aí a gente vai entrar até num certo ponto polêmico, por conta de redução de salário, mas se precisar, eles vão ter que ceder. Mas por enquanto, vai continuar como está. Ou seja, gente, até dia 20 de abril, realmente esquece futebol, a não ser que, sei lá, que a cura pra essa coisa apareça num passe de mágica e tudo volte ao normal. Mas enfim, eu vou atualizando vocês, por isso que eu sempre peço pra vocês ativarem o sininho da notificação, que a gente vai debater muito sobre isso ainda, sobre o salário dos jogadores aí, que podem ter uma redução. Belezinha? Eu quero saber a opinião de vocês também. Uma outra informação que eu achei muito legal pra trazer aqui pra vocês, que é sobre o Lucha, gente. Uma ideia que o Lucha teve, ele fez um vídeo, não vou soltar o vídeo aqui, porque, pra não ficar cansativo, eu só vou resumir pra vocês, que a ideia que o Lucha deu, tô tentando ajudar, quando toda ajuda é bem-vinda, a gente acha sensacional, né? O Lucha, gente, pediu pra que pensassem com carinho na possibilidade de tornar os hotéis em hospitais, né? E não gastar tanto dinheiro fazendo o que estão fazendo em estádios. Também acho que a parte do estádio é algo bom, né? Tudo que é pra ajudar é bom. Mas ele disse que utilizando os hotéis, o custo-benefício sairia maior, e também ajudaria as redes de hotelarias, hotel... hotel... hotelarias... hotel... hotelarias... as redes de hotéis, né? Cássia, Cássia sempre dá umas gafes dessas, gente, enfim. E ajudaria, gente, ajudaria porque já tem quartos separados, poderiam transformar ali em salas, tipo em UTIs com respiradores, então eu não tinha visto ninguém pensando nessa possibilidade. Se teve alguém que pensou antes do Lucha, me desculpa, mas eu vi essa atitude dele. Achei legal, achei algo pra gente trazer aqui pro canal pra debater. Será que seria a solução? Será que ajudaria mesmo? Porque vamos supor que hoje um hotel cobre 600, 500 reais numa diária, daria pra fazer algo aí com o governo. Não sei, entrar convênio, bancar com essas despesas, até pros empresários, pros donos de hotéis não sentirem tanto no bolso também, porque também não vai ter turista, não vai ter ninguém em hotéis nesse momento difícil, a não ser que seja utilizado por uma causa nobre, que essa ideia do Lucha eu achei bacana, e eu não poderia deixar de trazer aqui pra vocês, até pra gente gerar um debate aqui também, tá bom? Então deixa a opinião de vocês sobre isso aqui. E o último assunto, gente, é sobre os clubes aí, né? O que que os clubes decidiram no calendário do Campeonato Brasileiro? Ontem, ontem aconteceu uma teleconferência com 32 presidentes, tá? Pra votarem aí no Campeonato Brasileiro, o que vai acontecer? Gente, foi a vitória ganhou os pontos corridos, tá? Ninguém quer mata-mata, ninguém quer se igualar o Campeonato Europeu, a vitória foi os pontos corridos. Eles dizem que é por conta técnicas e econômicas, eu acredito que é mais no financeiro, eles estão pensando no financeiro, até porque são dois turnos, são 38 rodadas, e já tem acerto com cotas de televisão, já tem acerto com patrocinadores, já tá tudo pago, e eu acho também que tem um pouco ali da Globo, a Globo não deixaria isso acontecer, até porque já pagou pros clubes pela grade, né, de jogos, então eles não vão querer perder jamais. Então eu acho que é mais o custo-benefício, até porque ajuda também alguns clubes na parte de que times que não tem um elenco muito bom, equipes que podem, por conta de ser um campeonato longo, pode estar se livrando de um rebaixamento, tendo mais chances de participar da Libertadores, né, de se reerguer aí, de ter um equilíbrio no Campeonato Brasileiro. Quando entra o mata-mata já é mais complicado. E o martelo foi batido então em continuar com os pontos corridos. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês querem os pontos corridos, se vocês optariam por um mata-mata. A dúvida, ah, tudo bem, a vitória foi dos pontos corridos, mas quando isso vai voltar? Daqui três meses? Daqui quatro? Daqui cinco? Vai dar tempo de voltar os pontos corridos? Né, tudo bem, ah, foi decidido isso, mas e aí, quando que isso vai acontecer? Vai ter como acontecer? Vai existir o Campeonato Brasileiro de 2020? Essa é a pergunta que fica no ar. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esses assuntos que eu abordei aqui. Muito obrigada a você que ficou comigo até o final. Agora fiquem aí com um vídeo motivacional, um vídeo legal pra vida de vocês aí, que o HP do Nação Alviverde, que montou, tá? Ele fez com muito carinho, e eu estou colocando aqui pra vocês assistirem, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e avante, valeu! Agora eu gostaria de ler mais uma nova e singela mensagem pra que todos possam melhor entender esse nosso momento cruel e difícil da importância de estarmos juntos em família e principalmente unidos em oração. Por quê? É porque eu acredito no poder da oração, na força do bem e do amor, nas coisas boas que um pensamento positivo pode trazer, nas reviravoltas que um sorriso pode dar, na simplicidade de se levar à vida. Eu acredito no aconchego da reciprocidade, na importância de se relevar a certas coisas e de se manter a paz de espírito e a mente tranquila. Acredito que se o coração estiver leve, tudo coopera pra felicidade suprema. Só cabe a nós remover o que não soma, não agrega em nada, deixar ir o que não traz mais alegria, transformar os anseios em foco, os medos em fé e permitir que Deus nos surpreenda sempre. Um feliz início e final deste dia pra todos nós e que o Senhor Jesus esteja sempre à frente de nossos caminhos e Deus nos protegendo de tudo o que nos for pernicioso. Amém. Amém. Amém.